Que música é essa? Você não conhece. Pode deixar que eu canto. Essa é a música mais importante da nossa banda. Espero que goste. Julie, essa é pra você. Oh, mais vai, Julie. Nunca mais vou te esquecer. Tem coisas na vida que brilham mais que tudo e nada pode apagar. São fotografias que ficam girando na mente O filme da gente Já tô morto de saudade de você Já tô morto de vontade de te ver Já tô morto de saudade de você Nunca mais eu desci, nunca mais vou te esquecer Ei, 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 ei Bye, bye, Julie Ei, 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 ei Oh, ei, 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 ei Bye, bye, Julie Nunca mais vou te esquecer Nossa, tem mais gente aqui do que no meu aniversário É, a criatura superou o criador Ainda tem uma coisinha ou outra pra ensinar pro Best? De verdade Obrigada pela ajuda Imagina Pra você eu faria qualquer coisa, Petras Que bom que você veio, Luisa O Valdir tá com você? Não, não Não dá bem Bye, bye, Julie Não dá bem Eu já estou esquecer Bye, bye, Julie Bye, bye, Julie Bye, bye, Julie Tá vendo? Eu já estou esquecer